Ministério da Cultura apresenta Grafite do rosto de Paulo Freire. Mudar é difícil, mas é possível. Eu quero fazer direito na USP. Duas adolescentes... Eu não sei. Eu estou indecisa ainda. O cursinho não existe para resolver problemas individuais. É para resolver um problema social, coletivo. Psicologia. Eu penso na USP e na UFMG. Eu vou prestar psicologia. O ano que eu estudei aqui foi o ano mais importante da minha vida. E isso já faz quase oito anos e ainda não mudou. Eu quero fazer psicologia. Eu quero medicina. Na USP ou na UFMG. Todo mundo está aqui porque é pobre e não consegue pagar um cursinho particular. Mas cada um até chegar nisso tem uma história. Tem gente que a família apoia, tem gente que a família não apoia, tem gente que vem a pé, tem gente que vem de ônibus, tem gente que tem que dormir aqui porque não consegue ficar indo e voltando. Eu vou fazer psicologia, aí eu vou fazer o Enem, né? E a FUVEST também. Eu quero prestar economia ou TI. Você começa a olhar que é possível uma outra lógica, que não aquela que eu já estava acostumado, que era, ah, se eu não tiver dinheiro eu não tenho como. Medicina. Eu quero prestar medicina para a UFMG. Você vem aqui para estudar, mas você também tem suas responsabilidades. Você tem que fazer a reciclagem, você tem que zelar pela limpeza, você tem que participar de debates, você é estimulado a isso. Eu quero entrar na USP, no Butantan. Eu quero publicidade e propaganda também na USP. Não me vejo sem conciliar o meu trabalho com uma questão política coletiva. Como é que eu ganho na minha carreira e como é que eu uso isso também para ajudar, de certa forma, a coletividade. Eu vou prestar psicologia na UNESP e na USP. Vixe, moço, mais complicado de todos. Medicina. E não adianta você inserir o aluno lá na universidade para se tornar um advogado, se tornar um juiz, para ser contra pobre. Porque para ser contra uma classe social que é oprimida, já tem demais, já está bom, está aí. Como médico, o meu objetivo primário é levar todo o conhecimento que eu aprendi de formação cidadã mesmo, do cursinho, para a minha vida e vou levar isso para sempre. Em tela preta, TVT apresenta Cenas sobrepostas em preto e branco Close de um olho se abrindo Dez mãos unidas Vista aérea de uma cidade Mãos destapam os olhos de uma jovem negra que nos olha séria Flores desabrocham em imagens aceleradas Casas numa comunidade Jovem branca nos olha e sorri Detalhe de uma palma da mão com dezenas de linhas e rugas Sobre a palma, aparecem as letras de forma uma a uma Do título, A Flor da Pele Cursinho Pimentas Vista aérea de um bairro Ilustração do mapa do Brasil Nós estamos aqui inseridos no menor IDH de Guarulhos Pim sobre Guarulhos, São Paulo Pimentas E é um IDH mais baixo do estado de São Paulo Professor Rômulo Ornelas Professor, ele deve estar onde mais precisa, por isso que eu vim para cá Coordenador do cursinho Eu vim para a região da periferia de Guarulhos por opção Esse aqui é o espaço da comunidade, né? O CDHU cedeu para a prefeitura e cedeu para nós Porque o que mais mata projeto social é aluguel, né? A gente não paga Então nós trabalhamos aqui para entrar nas públicas, seja elas estaduais, seja ela federal Então o objetivo central é esse, porque as públicas que é o lugar do aluno pobre Nós fazemos um bom trabalho? Fazemos Entra numa grande sala de aula A gente trabalha os alunos para entrar na universidade, faz tudo aqui na periferia Mas o governo federal fez a parte dele Aí tinha que pôr, legal, né? Porque antigamente aqui, quando nós montamos, nem giz tinha Com o Reúne, no período do governo Lula Ele é branco Que teve a extensão universitária Expande as vagas pelo Brasil Cria novos campos, inclusive aqui na própria cidade de Guarulhos Foi criado a Unifesp O campo da Unifesp Então quando houve essa extensão, melhorou para nós aqui Maurício Neves Ela me causou uma certa curiosidade também Isso foi em 2006 Advogado e professor voluntário Estudantes que eram só estudantes, na verdade Eles estudavam na Unifesp e moravam em República Como é possível ele só estudar, né? Depósito de medicamentos Eu me formei em medicina na Federal dos Vales de Tioem-Mucuri No campo de Teoflotone Beatriz Garcia de Toledo Foi um curso criado pelo programa Mais Médicos Então uma região extremamente pobre, o Vale do Mucuri Médica e professora voluntária A universidade foi inserida também com esse sentido, né? A criação do Sisu foi fundamental Professor Ormelas Eu tenho aluno hoje do Rio Grande do Sul até o Piauí Aglomerado de casas Renato Ferreira de Andrade Servidor público e professor voluntário O Romulo já era professor da rede pública há muitos anos Com o passar do tempo, os ex-alunos do cursinho foram se tornando professores voluntários Ele é branco, de barba e usa óculos Dessa turma, mas hoje praticamente todos os professores são ex-alunos Jovens em sala de aula Eu acho que a cola aqui, ele não é só do projeto Muro grafitado É o desejo do aluno a ingressar na universidade Com o rosto de Marx Ele tem esse desejo Ele é da comunidade pobre Ele tem condições de pagar um cursinho, 28 mil reais por ano? Não tem Então a saída dele é essa Aí você... Onde é que eu colo tudo, né? É o quê? Você empoderar o aluno para ele sentir parte do processo Aqui é um público jovem, 17 anos 17, 18 anos E jovens, você não pode impor nada neles Você tem que fazer ele criar, ele desenvolver Pelo menos para mim que citei, eu acredito que para os outros homens também É um conjunto de elementos que vai dando esse repertório para o aluno Aulas de atualidades, os documentários, né? Renato Que são acompanhados de debates sobre temas diversos Antes de eu entrar aqui, eu acho que eu não tinha conhecimento Maria Natália Dias Calisto Nenhum sobre política ou sobre sociedade, sobre... É branca de cabelos longos ...que influenciam hoje na nossa atualidade Não tinha noção nenhuma E aí, quando eu entrei no cursinho... Ex-aluna e voluntária Você começa a entender, assim, o meio que você está socialmente E entender a questão social como... Douglas Loto Pereira Quando eu comecei a fazer esse trabalho, era vontade louca de dar as respostas longos Só que eu percebi que não é assim É branco de barba Eles também... Eu estou ali naquele mesmo processo de aprendizado Ele no jardim e em aula O meu papel é esse, é de deixar... Fazer com que eles se sintam Num ambiente em que eles podem falar à vontade Que eles não estão sendo julgados Não sabia o que tinha acontecido O que estava acontecendo naquela hora Porque, tipo... Cara, eu tinha 13 anos de idade A hora que a pessoa começa a falar uma história particular delas Eu volto e sempre jogo... Ó, isso aqui, tá vendo? É um problema social Quem mais aqui já passou por isso? Todo mundo levanta a mão Então a minha preocupação, sim, é estratégica É sempre de tentar trazer da esfera privada para a esfera pública É um mundo pequeno, não é? Professor Ornelas Ele recebe todo mundo, seja ele qual for Respeita todas as crenças religiosas Respeita todo mundo Respeita sua orientação sexual Respeita sua etnia Respeita tudo aqui A pessoa homossexual se assume É... Professor Douglas A pessoa que tem um corpo gordo Entende aquilo como um problema que gera preconceito E que o preconceito não está nela Está na sociedade Então as pessoas vão se sentindo pertencentes Coisa que a sociedade exclui Você pega a questão do combate ao racismo Que é a origem dele Ornelas põe o dedo em riste Combate ao racismo Inserir negro nas universidades Você pega a questão de trabalhar O meio ambiente, como já falei O LGBTQIA+, E a gente tem esse outro trabalho Que é a dependência química Douglas em aula As pessoas que falaram do... A sua questão pessoal Foi uma coisa muito pessoal mesmo Essas universidades no Brasil Que são as melhores As públicas Mateus Guerra Alves Essa mesma população Que não tem acesso a elas Recrutador e ex-aluno Contribui para isso Ele está promovendo uma forma de justiça social E as pessoas também vão ter o poder De lutar por isso De outras formas Por que o aluno passa aqui? Porque a gente desenvolve a autonomia Ele não fica ali dependendo De professor a vida toda A gente faz com que ele autogerir O seu conhecimento A hora que ele entender Que o conhecimento está dentro dele Que o gestor do conhecimento é dele Acabou Ele não precisa mais de cursinho Isso é Paulo Freire É uma educação libertadora Depoimentos de estudantes do cursinho É difícil se ela auxiliar o tempo das 90 questões Mas eu acho que a questão mais... Carlos Cruz É um pouco nervoso Lucas Oliveira dos Santos Sempre faço no meio das horas Emanuela Aparecida Eu vou não ficar atrasado depois Natan Andrade Laís Drusian Eu demorei bem na introdução Mas depois que comecei a introdução Foi de boa A questão de fugir do tema também Que era a minha maior preocupação Gabriela Melo de Jesus Vinícius Lopes Giovana Silveira Rosa É ensinar os alunos a trabalharem Com cronograma de estudos A se organizar A gente dá dicas de organização Mas no dia a dia Na hora de fazer isso acontecer Cada aluno tem um jeito Cada grupo de alunos tem um jeito É uma espécie de autonomia coletiva Não é... A gente não fala... Não confunde autonomia com individualismo Existe o tempo de cada um Tem uns que é mais rápido Tem outros que é mais lento Eu te falei Tem pessoas que já ficam oito anos É tempo dele Ornelas Eu também não acredito Que existem pessoas que não aprendem Se eu tivesse passado no vestibular De medicina No primeiro ano do cursinho Eu acho que Não seria tão impactante E importante pra mim Quanto eu ter passado Pós cinco anos De caminhada aí do vestibular Porque ao longo desse processo Além do processo educacional Que ele é importante Alisson Chaves Ele dá aula E isso é uma coisa Que eu vou levar pra sempre Ornelas Essa seta aqui Tá vendo? É o símbolo do cursinho Quer dizer O aluno entra Desenha numa parede É um ciclo Que não para Os que não tem computador em casa Os que não tem estrutura em casa Eles estudam aqui Vestibular Não é só aula Vestibular O estudo É fora da aula E cada um vai se organizando Do jeito que pode Mas a estrutura Tá dada aqui No pátio Os alunos preparam sanduíches E se sentam em bancos Quem faz comida aqui São as mães Chamas no fogão As mães Os ex-alunos Vêm e ajudam a fazer comida Porque os alunos Precisam só estudar Eles só precisam estudar Quando ele tem problema Que eu tenho muito aluno Com problema de vir a pé Mora longe Ou quer morar em outro local A gente dá um jeito aqui Para ele morar aqui perto Sempre ajuda Jovem separam garrafas de plástico Quem financia? É todo mundo que está envolvido Todo mundo Desde voluntário Desde aluno Ex-alunos Então a gente junta De reciclagem Vende reciclagem Reverte Para o projeto Ele não tem financiamento Público E nem privado Tem semelhante Ele sabe Liga o da ponta É um sonho Meu filho estudar Fazer a universidade Maria Cícera Barros Mãe de ex-aluna Presente Incentivando Professor Romo também E algumas vezes Ele queria desistir Eu falei Você não vai desistir Você vai conseguir Ele passou na Universidade Federal Do UFABC É branca de cabelos pretos Eu acho Outra universidade E passou em outra Mais que eu não lembro Tudo em engenharia E assim Para mim foi o maior orgulho O maior presente Que Deus poderia ter me dado Porque eu sou pobre Meu marido Aposentado Como auxílio doença Inclusive já faleceu E eu não tinha o que oferecer Para o meu filho Não tinha o que eu oferecer Para o meu filho A educação mudou minha vida Cara De uma tal maneira Me deu uma subida Assim Sabe Por que você continua vindo? Porque eu gosto do trabalho Do professor Romulo Eu ajudo ele Eu gosto dele É meu amigo Agora eu vou abrir a escola Que vai ter o simulado Jovens a caminho do cursinho Eu sou encarregada De fazer essa tarefa com ele Ornelas na biblioteca Mas você tem que treinar Para fazer Como é que vai ser Então você vai simular Uma situação Os alunos vêm para cá Pega a tua aguinha Meio dia e meio Meio dia e quarenta e cinco Eles vão lá para a escola Por que lá na escola? Por que não aqui? Você tem que sair do ambiente Na lousa Simulado Enem 2022 Jovens nas carteiras Fazem o simulado Giovana Guimarães Silva Do ano passado para cá Eu vi que eu evoluí muito Assim Estudante do cursinho Quando a gente conhece as pessoas A gente cria um vínculo E sempre se ajuda Em questões de estratégia Para melhorar na prova Como você pode fazer Tal jeito Então Eu achei Bom Para mim E eu espero Que esse ano Consiga passar E se não conseguir Vai ser mais experiência Pro ano que vem Josival Viana Ferreira Eu saia mesmo Às quatro da madrugada Chegar às nove da nove De domingo a domingo Domingo a domingo Gráfico e pai de Giovana A gráfica Graças a Deus Que tem aquele negócio De salubre Adiantou muito para mim Que aumentou oito anos Se não Eu acho que eu estava Ralando até hoje ainda Ela está no lugar certo Célia Ferreira Fez uma escolha Maravilhosa Costureira e mãe de Giovana E de cursinho Permaneça Por muitos e muitos Anos Natália Tem algumas pessoas Que não sabem Que universidade pública Existe Então acho que Primeiro é Informação E o aluno Ele sai da escola E ele tem A pensão de trabalhar Ele continua sendo Aquela pessoa Muito rígida Com si mesma Muito grossa Assim Ele não aprende Os valores reais Assim De poder abranger Que não é Porque eu sou pobre Que eu tenho Que só trabalhar Eu posso sim Ter um estudo Eu posso sim Entrar numa faculdade Pública Que é o nosso direito Você meio que vai Contra o que é esperado As pessoas acham Que você vai sair da escola E trabalhar É isso Quando você bate a lente A lente Só mostra o copo vazio Isso aí me dói muito Porque só mostra o copo vazio Mas se olha essa molecada Você vai ver Uma molecada Estudiosa Responsável Boa Só falta oportunidade E a família deixar Por que que filho de pobre Tem que trabalhar logo cedo Tem que estudar também E aí é triste Você Assim Só estudar Como fosse fácil O vestibular é muito difícil Mexe muito Com a sua saúde mental Vocês não se sentem capaz É ansiedade São várias questões Professor Maldício Eu estudando Na escola Na escola pública Já desanimado Eu queria Eu tinha repetido Dois anos E aí eu me vi Numa situação É uma situação Que muitos jovens Se veem na periferia Era a seguinte Eu não tinha Concluído o ensino médio Só que o ensino médio Ele era ali Uma possibilidade De ganhar um salário melhor Dentro das fábricas Ou arrumar um emprego Dentro de uma empresa melhor Aquele risco Olha Pô Você vai ficar ali Um tempo muito grande Para o vestibular Você não sabe Se você vai passar E você podia estar trabalhando Fazendo alguma coisa Que é a nossa realidade Não tem como fugir dela Os alunos especificamente Patrícia Milani Ribeiro Eles trazem A Psicóloga do cursinho Uma percepção De si mesma De menos-valia Tem cabelos grisários Para a família Para a comunidade Como alguém Que tem que mostrar Que existe Através da sua renda Morro apinhado De casas Então esse sentimento De menos-valia É branco e usa óculos Se eu pensar Se eu pensar clinicamente Ele é gerador De muita ansiedade De depressão De automutilação De número elevado De tentativas De suicídio Isso é muito comum Na região Aqui inclusive Temos índices assustadores De violência Inclusive Mas o pertencimento Dentro de um propósito comum Com certeza Cria a solidez Para essa saúde mental Minha prioridade Foi realmente a redação Assim Porque a redação Eu já me vi chorando Aqui não acertando questões E aí outro Natália Ah eu também Já chorei Olha só Deu certo Enfim Eu acho que é Muito essa motivação E essa Esse encontro De sonhos Dificuldades Realidades Histórias Muito parecidas A pessoa mostra Para você É assim que a ecologia Trabalha e tudo mais Aí coloca um vídeo Aí coloca uma música Aí faz essa correlação Desse tema Com algo que está Tipo do meu lado Que eu estou enxergando agora Não era Algo engessado Isso me encantou muito Até um ponto Que eu acabei Não querendo mais Parar de estudar Eu sempre fui Um aluno muito ruim Na escola E quando eu entrei Aqui no cursinho Tudo mudou Então foi um ano Onde eu aprendi Muitas coisas novas E principalmente Eu me envolvi Em uma comunidade maior Então muitos dos amigos Que eu tenho hoje São amigos da época Do cursinho também E acho que tem muito a ver Pelo senso de comunidade Que a gente tem E também de preocupação social O cursinho tem paredes vermelhas Com pessoas E com pessoas E com pessoas A gente precisa do outro Nada se faz Em outro Chegando na universidade Tendo contato com outras pessoas Professor Maurício Realidades totalmente diferentes Você começa a ter contato com coisas Por exemplo Com o pensamento Com o pensamento da elite brasileira A elite que domina A política A elite que vai determinar Como que é Quais são as leis Que vão ser postas Para nós Todos Então é interessante Para o jovem de periferia Ingressar na universidade pública Primeiro para ter acesso Ao conhecimento E para ter acesso A essa vivência A ver como que Realmente a elite Pensa o Brasil Professor Douglas Está num cursinho Comunitário E não num cursinho pago Porque O que você estudou Sempre em escola pública Por que a escola pública É do jeito que é A teoria Por exemplo Dos direitos fundamentais Ela não é Ela não é Realmente Isonômica Não é para todo mundo E aí Só que Isso é interessante Porque você já sabia Que ela não era para todo mundo Você já veio da periferia Você sabe que ela não existe Para todo mundo Mas por que Que ela não é para todo mundo E por que Que a gente aprende Daquele jeito Como se ela fosse aplicável A todos Só que na realidade não é Tudo isso Vai fazendo com que O aluno Se perceba Não só como um indivíduo Dentro da periferia Dentro da cidade Dentro do contexto Sócio-político Que a gente vive Cultural Mas também Não só como um indivíduo Nesse cenário todo Mas também como uma coletividade Aí a gente fez a horta Comunitária E começou a entregar Os produtos disso Para as pessoas Que moram ao redor Então as pessoas Começaram a conhecer Começamos a fazer festas E chamar A festa junina Que os próprios alunos Organizavam E começaram a conhecer E a comunidade Começou a entender Que era um lugar Muito sério E que o trabalho Era muito respeitado Além disso Quando os alunos Começaram a se formar Fotos dos jovens Com os professores Começaram a retornar Para cá Eles começaram A fazer trabalhos sociais Por conta da gente Por conta Da formação Que ele teve aqui A gente tenta Sair fora daqui Das paredes Aqui no cursinho Eu dou aula de filosofia Cruz do bairro Maurício O exército de pensamentos De argumentos Flechas A filosofia Para mim É o plus Do direito Para mim Ela não é só Uma coisa que eu utilizo Na verdade Ela serve para mim Para que eu pense O que eu sou Na verdade Detalhe de pés Caminhando na rua Eu hoje Estou fazendo a segunda faculdade Faço direito na US Professor Renato A maioria dos meus colegas Da sala de aula Mesmo os que estão lá Por cotas O pai É advogado É policial É da carreira jurídica Ou a mãe Ou os pais Têm outras Formações universitárias Então A pessoa Precisa ter uma referência Uma bagagem Professor Maurício Cinco anos que eu fiquei lá Se tivesse Dez negros No curso inteiro Desde quando eu comecei Até quando eu terminei Era muitos Foram muitos No curso de direito Tem barba E usa óculos Não havia Quando eu entrei No cursinho Para estudar A referência Que a gente tinha Professor Renato Dentro de casa A maioria Não tinha nenhuma Porque em termos Referência universitária Referência de estudo Porque meu pai Era pedreiro Atrás dele O morro da comunidade Era doméstica Nenhum dos dois Na época Não tinha terminado Sequer o ensino primário No cursinho A referência Que a gente tinha Eram os professores Da rede pública E aí qual foi A minha escolha De curso Primeiro curso Que eu escolhi Física Para ser professor De física Nos anos 90 Eu vi muito O sofrimento Do desemprego Da minha casa Meu pai Desempregado Muito tempo Eu vi o quanto Aquilo era difícil Era sofrer E eu não queria Aquilo pra mim Então foi o meu raciocínio De conseguir alguma coisa Que me desse um retorno rápido Mesmo que um retorno baixo Demorou muitos anos Pra eu perceber O quanto mais Pode transformar a vida Se alguém De repente Fica um pouco mais De tempo no cursinho E vai fazer Vai estudar medicina Vai estudar direito Numa grande universidade Vai estudar engenharia Numa boa universidade Mas no começo Não tinha Vista superior de Renato Com a família Num terraço Demorou alguns anos Pro cursinho ter Os primeiros estudantes De engenharia Os primeiros estudantes De direito Porque não tinha Essa referência Beatriz Quando eu entrei Ninguém tinha passado Em medicina ainda E aí depois que eu entrei Várias pessoas Começaram a entrar E aí as pessoas Falam disso pra família Então quando a família Desacredita Aí fala Não, lá no cursinho Tem a Bia Tem o Alisson Tem o Wesley Tem não sei quem A galera toda Que entrou Então dá certo E aí quando alguém Fala que tem esse tipo De dificuldade A gente ainda fala Se quiser a gente conversa Com seus pais Chama ele aqui Traz pra mostrar o cursinho E a gente dá uma força Ela fala com uma mãe Antes de eu entrar aqui Eu tinha aquela visão Do SUS Da TV O SUS é isso O SUS é aquilo É só fila E não presta E quando eu cheguei aqui Eu tive aula de cidadania Com a Aline Sobre o SUS E aí eu me apaixonei Sobre imagem da comunidade Todo mês O cursinho Pimentas Promove um mutirão de saúde Para apoiar a comunidade Alunos e ex-alunos Colaboram voluntariamente A população aqui É uma população No geral Que ocupou O lugar onde está Tuburação de esgoto São casos que Muitas vezes Não tem saneamento básico Você vê o esgoto Correndo no meio da rua Isso faz parte Do cotidiano Aqui dessa região Então entender A realidade Para tentar Procurar soluções Dentro dessa realidade Faz toda a diferença Não adianta Só você dar bronca Porque a pessoa Não está praticando Uma atividade física Porque eu sei Que a pessoa Sai de casa Quatro horas da manhã E chega nove horas da noite Detalhe de um dedo No oxímetro E de gota de sangue No outro medidor A gente faz Esses mutirões Em saúde Para tentar Dar algumas orientações Para a população A gente não consegue Fazer tudo Eu precisaria de um exame Eu precisaria fazer Outras coisas Que a gente não tem condição Ali Mas só da pessoa Ser ouvida E da gente explicar Olha O próximo passo é esse Eu sei que Às vezes é difícil Marcar uma consulta No posto Mas tentem lá Tentem mais de uma vez Porque é importante E ouvir as pessoas Elas já saem de lá Super felizes De terem sido atendidas De terem sido acolhidas Nesse momento Rua de casas Algumas com reboco Outras sem Eu não tenho espanto Quando eu vejo eles passando Por exemplo Maurício O que eu tenho É curiosidade de saber Quem eles serão Depois da universidade Porque a universidade Ela também tem um problema Que é o embraquecimento Das suas ideias Ou a cooptação Da elite É muito fácil O dinheiro Ele consegue Te colocar Dentro de situações Que você Quando você vai ver Você já não consegue Mais sair Então como você Consegue se manter Íntegro Dentro de um ambiente Elitista No qual a todo momento Você é colocado Como um párea Será que é normal A pessoa Não fazer nada Da vida dela Além de trabalhar E passar um dia Na frente da televisão No dia da folga dela E não fazer Não viajar Não ir no museu Não ir no cinema Não passear no parque Porque ela não tem Dinheiro Às vezes O salário não dá Porque ela não tem tempo E porque ela não aprendeu Que essas coisas São importantes E aí o sistema Vai se reproduzindo Os filhos serão A renovação Dessa mão de obra Que só trabalha Vive para trabalhar Que tem baixos salários E que não tem Conhecimento Para refletir criticamente Sobre Por que Que a vida é assim Conversa com uma mãe Conhecimento Ele é libertador É E Consequentemente Ele produz Uma autonomia Para essa pessoa Vai seguir Ela não precisa Seguir cegamente A vontade desse Desse ou daquele patrão Desse ou daquele Líder religioso É E a pessoa Ela só se liberta Disso Por meio do conhecimento Mateus Ele não só te prepara Para tentar entrar na universidade Mas também Para tentar ser Um ser humano Um cidadão Bom para a sociedade E ao seu redor Então por exemplo Muitas pessoas também Que depois que saem daqui Mesmo que vão para longe Para outros estados O que costuma acontecer bastante Essas pessoas Costumam também Nesses locais Se envolverem Com outras causas E movimentos sociais A gente se doa aqui Mas não é algo Que a gente está perdendo Em outra esfera Sabe Então É algo que apenas agrega Médicas numa sala Com medicamentos Quando eu fui para a universidade No primeiro ano Que eu estava lá Beatriz Eu descobri que tinha Um cursinho comunitário E eu fui dar aula Os seis anos Que eu fiquei em Minas Gerais Eu fiquei dando aula No cursinho E quando eu voltei para cá Foi muito natural Para mim Voltar para o cursinho Rapazes de jaleco branco A gente tem diversas pessoas Que passam E não voltam Mas a gente vê Que muitas pessoas Acabam se envolvendo Em outros projetos também Que é uma coisa boa De se espalhar Eu sempre falo Para as pessoas Eu dou um apoio Para uma galera E eu falo Olha, hoje eu estou fazendo Por você Amanhã Você vai fazer Pela outra pessoa Assina uma receita É importante a gente Manter isso vivo Porque o vestibular É só uma das lutas Quando você entra Para a universidade Você tem mais diversos Abre um sorriso É uma luta E a tela escurece Alisson Agora eu vou continuar Minha aula ali Muito obrigado por tudo Tchau, tchau Este documentário Este documentário Pertence ao projeto Visibilização das culturas E artes periféricas Na construção da cidadania Termo de fomento 917-293-2021 Celebrado com o Ministério da Cultura Diretor de produção Antônio Jordão Pacheco Direção artística Max Alvin Direção do episódio Max Alvin Roteiro Bruno Carneiro Coordenação de pesquisa Cris Braga Pesquisa Liliana Onosato Katia Klock Lícia Branscher Dauro Veras Direção de fotografia Idrone Aldo Ribeiro Som direto Regis Oliveira Silva Produção Paulo Alberton Coordenação de produção Cláudia R. Ugolini Edição e logger Paulo Alberton Designer gráfico Erico Dias Trilha sonora Lívio Tratenberg Assessoria de imprensa José Maria Silva Moreira Finalização Laboratório Cisco Intérprete e gravação de libras Rafaela 60 Roteiro de audiodescrição e narração Bel Machado Logos Fundo Nacional da Cultura Realização Ministério da Cultura Governo Federal Brasil União e Reconstrução TVT